Queremos agradecer ao deputado Adelino Folador Justamente por ter acampado essa ideia do nosso projeto De atendimento odontológico aos servidores e aos alunos das escolas da área rural Queremos agradecer o valor da emenda de 400 mil reais Que hoje se tornou realidade através do odontomóvel Mais uma vez, em nome de todos os servidores públicos O pessoal da área rural, dos servidores Queremos agradecer ao deputado Adelino O Lucas também que se empenhou bastante para que essa emenda fosse liberada E a gente tivesse acesso a esse odontomóvel Que vai atender a classe trabalhadora do município de Ariquem Servidores públicos do município, da área rural e os alunos E por que não futuramente também a comunidade rural É um pensamento nosso, se Deus quiser esse projeto vai dar certo Também os municípios da região do Vale de Jamari Monte Negro, Campo Novo, Cacaulândia, Rio Crespo Tem muita necessidade nessa área de saúde bucal Então nós estamos em parceria, seja com o deputado Adelino Que é o grande percussor dessa emenda valiosa Nós estamos à disposição Nós temos a logística de fazer, desenvolver esse projeto E automaticamente com a parceria que isso se torna viável Para mim é um prazer estar aqui hoje Na entrega oficial desse empreendimento muito importante Eu quero parabenizar o CITMAR e nome seu, todos os filiados no CITMAR E dizer que foi uma batalha de dois anos Mas graças a Deus concluiu os instrumentos aí de última tecnologia Essa unidade móvel vai facilitar muito para atendimento dos servidores Está aqui o Reinaldo que representa também o Sintero Está aqui o Lucas que foi vice-prefeito naquela oportunidade Cobrou muito da gente também Então para nós é um prazer estar aqui hoje Vendo essa entrega e eu tenho certeza que daqui vai sair muitos frutos Muita prevenção nessa trabalhar principalmente com os servidores E também principalmente os alunos que precisa de uma orientação Precisa de um atendimento e com certeza vai colaborar muito Então para nós é uma alegria, uma satisfação E todas as pessoas envolvidas aqui para Nilo E eu tenho certeza que para nós vai ser muito importante essa conquista É uma ideia que iniciou na época ainda como vice-prefeito de Ariquemes Através do CITMAR e parabenizar por ter a associação regularizada Para poder receber esse recurso E o deputado Adelino que acreditou no projeto E pôde colocar o recurso aí no valor estimado de 400 mil reais E hoje esse recurso público vai estar atendendo as crianças e nossos servidores Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje Junto na entrega desse equipamento E todos aí colaboraram, parabéns Porque realmente isso favorece o município de Ariquemes A prevenir, principalmente na saúde bucal, que é importante Quero agradecer ao deputado Adelino Por essa emenda parlamentar E que vai estar ajudando a comunidade aliquemense E principalmente nossos alunos da área rural Os trabalhadores da educação da área rural Então é um projeto que vem em boa hora Para estar atendendo nossos trabalhadores do município de Ariquemes E estar atendendo nossos alunos Então é só agradecer esse momento Que é muito importante para o município de Ariquemes